Uma manhã de comemoração e Céu Azul foi interrompido por algo inesperado. Os habitantes da Rússia testemunharam um evento que desafiou a lógica e desencadeou um frenesio. Era um homem caindo do céu, como uma estrela calente. Sua figura parecia pequena e vulnerável contra o vasto céu. Os espectadores abaixo olhavam incrédulos e gritos ecoavam pela rua, enquanto as pessoas apontavam para o céu, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns murmuravam preces, enquanto outros permaneciam em silêncio, hipnotizados pela queda iminente. Os segundos pareciam horas, até que finalmente atingiu o solo com um estrondo absurdo. Ficaram curiosos? Então fica comigo até o final que eu vou te contar essa história. Eu sou o Marcelo e você está no Segredo de Tudo, o seu canal de curiosidades, ciências e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que essa é uma notícia histórica. Você já imaginou ver alguém caindo do céu? Foi o que os russos testemunharam durante a comemoração realizada em Moscou, na antiga União Soviética. Aí então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como URSS, comemorava seu 50º aniversário. Vladimir Komarov foi um dos melhores pilotos de teste da antiga União Soviética, mas acabou popularmente conhecido como o Homem que Caiu do Céu. O motivo é que durante as celebrações da União Soviética, Komarov participou de uma missão que teve um desfecho fatal. Vladimir Komarov foi um dos cosmonautas soviéticos que ganhou destaque por sua trágica morte, durante a missão Soyuz 1, tornando-se o primeiro humano conhecido a morrer durante uma missão espacial. Você vai poder ouvir os áudios dos momentos finais do piloto no fim do vídeo. As comemorações aconteceram em 1967. Muitas delas foram feitas em solo, mas algumas também incluíram uma missão espacial. A ideia era enviar duas espacionaves à órbita da Terra. Uma era a Soyuz 1, com Komarov a bordo. E a segunda era a Soyuz 2, que chegaria no dia seguinte com um outro astronauta. Nada menos que Yuri Gagarin. O objetivo era que as duas espacionaves se encontrassem no espaço. Depois, Komarov deixaria a Soyuz 1 e faria uma caminhada espacial e iria para a Soyuz 2, enquanto Gagarin, na segunda, iria para a primeira. E então, ambas as espacionaves voltariam à Terra. Contudo, durante o lançamento e sua chegada em órbita, a Soyuz 1 apresentou muitos problemas de estrutura e mecânicos, começando pela falha dos painéis solares, que não abriram, e a espaçonave ficou sem energia. Segundo informações, no total foram mais de 200 falhas que culminaram com a tragédia. Mas a pior delas foi a última. Durante a reentrada na atmosfera, o paraqueda principal da Soyuz 1 falhou em abrir completamente, levando a queda da cápsula com Komarov a bordo a uma velocidade fatal. Relatos sugerem que Komarov sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas devido às falhas da espaçonave, mas ele decidiu prosseguir com a missão de qualquer maneira, para proteger o seu amigo e cosmonauta Yuri Gagarin, de um possível destino semelhante. E segundo outros relatos, o áudio vazado, as últimas palavras de Komarov estavam cheias de raiva e frustração. O trágico acidente com Komarov foi um grande golpe para o programa espacial soviético e gerou muitas críticas e controvérsias sobre as falhas de segurança e a pressão política que os cosmonautas enfrentavam. E isso atrasou todo o programa espacial russo, o que colocou os americanos na frente da corrida espacial no pouso à Lua. E sua coragem e sacrifício durante a missão Soyuz 1 são lembrados até hoje como exemplo de dedicação dos primeiros exploradores do espaço. Agora, os áudios finais de Komarov demonstram a indignação e que talvez ele não acreditasse realmente que sua missão terminaria assim. Música Música E você, o que acha disso? Sabia dessa história? Já sonhou em ser um astronauta? Você sabia que essa é uma das profissões mais perigosas que existem? Bom, deixe sua opinião aqui nos comentários, que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!